Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso, ele é tão feliz contigo, meu melhor amigo e meu amor E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa De ser criança, e a gente brinca com nossa fé na infância Seus olhos, meu claro, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sento sol Seus olhos, meu claro, me guiam dentro da escuridão Seus olhos, meu claro, me guiam dentro da escuridão Seus olhos, meu claro, me guiam dentro da escuridão Obrigado.